E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês Nesse vídeo vou estar mostrando como você excluir aquele espaço acumulado de cachê que tem de dentro do aplicativo Elo Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para você estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Elo aqui no meu dispositivo Logo em seguida venho até o meu perfil, venho até as configurações logo após E procuro aqui dentro pela opção de limpar cachê Você aperta em limpar cachê, logo em seguida vai aparecer Essa ação não pode ser desfeita, tem certeza que deseja apagar o cachê? Você aperta em OK A partir desse momento já foi concluído e você limpou aquele espaço que estava acumulando Estava acumulando somente armazenamento dentro do seu dispositivo vindo do aplicativo Elo Sendo uma configuração básica de você realizar e muito rápida E legal também que não vai estar acumulando armazenamento sem ter necessidade no seu dispositivo Então no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE